Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Tô aqui pra trazer mais uma dica pra vocês dessa vez de processo civil, bem no início, tá? É um tópico aí que, pô, cai pouco, mas se cair também, muita gente erra. Então vou estar trazendo aqui pra vocês, até porque aqui dentro da internet eu não sei, cara. Pelo menos eu vejo um pouco coisas relacionadas a processo civil. É uma disciplina que, pô, é chata do ponto de vista pra quem não tem nenhum tipo de relação com o direito. Ou quem, pelo menos, tá pegando pela primeira vez, não tem formação direito, enfim. É um pouco delicado às vezes você tocar. Só que é aquilo, cara. Coloca na tua mente, tu vai aprender, tu vai aprender. Não tem jeito. Chora, faz o que for, meu irmão, mas aprende. Se é necessário, aprende. Beleza? Tamo junto. Então vamos aqui pra tela rapidinho. Eu vou estar falando aqui pra vocês sobre as fontes, tá? As fontes aí dentro do processo civil. Fontes, fontes, fontes. Rapidamente, sem enrolação. A gente vai ter o quê? Fontes formais, tá? Formais. Quais são elas? Elas podem ser... Primárias. Vou tentar escrever com a letra mais legível possível, tá? Primária é o quê, Rodrigo? Vou mostrar aqui pra vocês. É a bendita da lei, ok? Fonte primária. Lei. Ok? Lei. Agora... Agora... Aqui a gente vai estar... Pronto. Fontes primárias. Dando continuidade aqui. As fontes secundárias. Secundárias. São elas. Eu vou abrir aqui o leque. Que tem bastante. Tá? E vou colocar uma de cada vez pra vocês. Analogia, tá? Analogia, costumes, ok? São fontes secundárias. Princípios gerais do direito. Também são fontes secundárias. Súmulas, súmulas, súmulas e precedentes, precedentes, obrigatórios. Ok? Agora vamos lá. Sobre as fontes, a gente tem ainda o outro lado aqui, que são as fontes materiais, tá? A gente falou sobre as fontes formais, sendo elas primárias, a lei e secundárias, tendo analogia, costumes, princípios gerais do direito, súmulas e precedentes, obrigatórios. Agora a gente vai falar sobre as fontes aí materiais. Materiais. São elas. A bendita da doutrina. Tá? E a outra bendita da jurisprudência, ok? Jurisprudência. Com exceção, tá? Com exceção das sumas Eita, pô. Leis sumas E Precedentes Obrigatórios, tá? Ok? Então essas são as fontes dentro do processo civil e Fontes formais, sendo elas primárias, a lei, secundárias, analogia, costumes, princípios gerais do direito, Súmulas e precedentes obrigatórios, fontes secundárias, sendo as fontes materiais, a doutrina, jurisprudência, com exceção, vou até destacar aqui, que ficaram, Opções, ponteiro, com exceção, com exceção, com exceção das sumas e precedentes obrigatórios, com exceção, perfeito? Beleza, galera, a gente fica por aqui, foi só uma dica mesmo, de processo civil, né? Espero que vocês tenham gostado, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força aí, segue lá no Instagram, eu demoro a postar, mas eu posto conteúdo lá, caverna do concurso, Mas o mais importante é você se inscrever aqui, que aqui eu posto mais do que lá, isso é um fato, então segue aí, arroba caverna do concurso, e se gostou, cara, deixe seu comentário aí, deixe seu like, e tamo junto, e até o próximo vídeo.